Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iesadol. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa BJD barra DSB que acaba de chegar na minha coleção. Eu estou falando dessa linda boneca, ela tem 30 centímetros de altura e olha só que coisa mais fofa que é essa boneca. O rostinho dela é muito parecido com o rostinho dessa aqui. A diferença está apenas na cor dos olhos e também na cor do cabelo e claro, a roupinha também é diferente. Caso alguém tenha interesse em procurar dessa boneca lá no site do AliExpress eu vou dar uma dica para vocês. Prestem bem atenção porque elas, essa e essa aqui e outras pertencem à mesma categoria mas tem umas que ela tem aqui um formato de um coraçãozinho que você aperta e toca musiquinha. No meu caso, eu prefiro assim, sem esse coraçãozinho para tocar musiquinha, tá? Então, olha só que gracinha essa roupinha, gente. Eu gostei bastante. Esse chapéuzinho, ele é muito interessante para quem sabe costurar. Ele, com certeza, é super fácil de fazer. Então, aqui, ó, ele tem essa aba, né? E aqui, olha, é um franzido com renda. E aqui atrás, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Ele é com elástico. Olha só. Muito simples, né, gente? Para quem sabe fazer. Então, aqui, ó, pegou o tecido de renda, dobrou, franziu aqui e colocou essa aba que também é de um lado e do outro, né? Tecido dobrado, né? Corta dois tecidos. E ficou muito bonitinho, né? Eu gostei bastante. É... Aqui, um outro detalhe na confecção dessa roupinha que eu também achei bem interessante, principalmente para pessoas que, como eu, têm dificuldade de costurar. Isso aqui é uma costura muito simples e fácil, gente. Olha só. A manguinha, ela é solta. É um pedacinho de tecido de renda, tá vendo? Que eles fizeram franzidinho. E aí, olha, você traz aqui na altura do ombro da boneca. Peraí, deixa eu puxar aqui. Deixa eu levantar aqui. Olha só. E fica parecendo uma manga, tá vendo? Parece que é uma manga presa no vestido e ela não é. Desse lado aqui, eles fizeram de uma forma e aqui, eles fizeram de outra forma. Eles, acho que, deveriam ter franzido mais e tá, assim, com uma leve diferença. Mas, nada, assim, muito grave que chegue a deixar a roupa feia, não. Tá muito bonitinho, né? E aí, ele é de alcinha. A alcinha é com uma... Eu não sei como chama isso aqui. Isso é uma fita. Parece uma fita, mas não é uma fita. Não sei. Isso aqui deve ter um nome específico. Eu não sei o nome disso aqui. Então, colocou isso aqui, né? Fazendo a alcinha. Tem essa decoração aqui, que é a coisa mais linda também. E um vestidinho também, bem simples. Aqui, eles fizeram um detalhe. Costuraram aqui, ó. Deram um pontinho pra ele ficar, assim, meio envesado, ó. Como se ela estivesse puxando, né? Eu achei bem interessante. Aqui, olha, é o tecido de renda, por fora. Com essa... Eu não sei o nome disso aqui também. Dessa fita, desse... Não é fita, nem gurgurão. É... Deve ter um nome específico isso aqui. E aí, olha, aqui é o mesmo tecido daqui de dentro, ó. Tem essa saia, muito bonitinha. Aqui botaram uma rendinha. E ela vem com calcinha. Muito legal. E ele aqui atrás, ó. Ele fecha com velcro. Tá? É um vestidinho de velcro. Muito fácil da gente colocar, né? Na boneca. Ela vem com esse sapatinho de plástico. Olha só. É... O sapatinho é preto. A outra, aquela minha, essa aqui, tinha vindo com um sapatinho desse, sendo que branco. E eu simplesmente adorei essa boneca, gente. Achei ela muito fofa. Ela tem... É o mesmo corpinho daquela outra lá. Então, ela tem articulação aqui no punho. Olha só que legal. Você pode articular o punho, o cotovelo. Ó. Articula aqui. E aqui, ó. Tem essa peça que permite que a gente gire o braço. Olha só. Achei bem legal isso aqui. É igualzinho a articulação da outra. Ainda tem articulação aqui no ombro que você consegue levantar. Ó. Tem essa articulação aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa articulação aqui. Tá vendo? Então, assim, é um corpinho muito legal, gente. Eu adorei. Aí, aqui, ó. A perna dela tem articulação apenas no joelho e também no pezinho. O pé articula um pouquinho pra baixo. Tá vendo? Você pode colocar ele reto assim e pode colocar ele assim. Agora, uma coisa que eu percebi. Essa aqui veio com a articulação aqui do joelho mais molinha do que aquela ali. Aquela, essa aqui, veio toda durinha e continua toda durinha. Essa aqui já chegou meia molenga. Só de você pegar, ó. Você já percebe que ela articula, assim, com muita facilidade. Isso aqui atrapalha um pouco na hora que eu vou colocar ela em pé, porque essas bonecas, elas ficam em pé sozinhas, né? Conforme vocês podem ver. Então, dependendo da posição, atrapalha um pouquinho, porque aí ela fica um pouco malenguinha. Gente, olha só. Eu amei essa roupinha, como eu já disse pra vocês. Mas, eu gostei dela no corpo. Não que aqui não fique bonitinho. Fica. Mas, eu gostei mais dela no corpinho da Juliette. E eu vou mostrar pra vocês como que fica essa roupinha no corpinho da Juliette. E essa aqui, eu comprei um outro look pra vocês. Pra vocês, não. Pra ela. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer assim. Vou tirar essa roupinha, vou colocar na Juliette, mostro pra vocês. E depois eu volto com ela, com outro look que eu comprei. Ok? Bom, pessoal. E a roupinha no corpinho da Juliette fica desta forma. Eu confesso a vocês que eu gostei mais dessa roupinha no corpinho da Juliette, do que no corpinho da boneca que veio. Não sei. A Juliette tem uma expressão, assim, diferente. Mais menininha, camponesa. Enfim, não sei. Eu sei que... Eu achei melhor nela. Antes de eu vestir a boneca, eu vou mostrar pra vocês os detalhes do look que eu comprei separado pra ela. Então, eu comprei essa blusa de malha. Olha só que gracinha essa decoração. O bolsinho, ele é inteiramente funcional. Então, olha. Cabe aqui a mãozinha dela. Tá? Achei isso bem legal. O capuz, ele é aberto aqui atrás. Isso aqui ajuda bastante. A gente pode passar o cabelo da boneca por aqui, caso a gente queira colocar o capuz. No caso, eu prefiro colocar sem o capuz. Eu acho que fica mais bonitinho. Então, essa é a blusinha. E essa aqui é a calça. É tipo uma calça leg, né? Com pezinho. E ela é de elástico. Bem fácil também de fazer, pra quem sabe, costurar. E, assim, eu comprei uma outra boneca. Nada a ver com BJD. São aquelas bonecas que parecem muito com a Paola Reina. Que também vende lá no site do AliExpress. Eu tenho uma aqui. Só que ela não tá mais com a roupa original. Porque eu fiz uma roupinha em crochê pra ela. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui qual é a boneca que eu estou me referindo. Então, assim, esse tênis aqui, que eu vou colocar na BJD, veio nessa boneca aqui. Então, essa boneca aqui, olha, com esse rosto. Essa boneca, ela é enorme. Ela tem 35 centímetros. O corpo dela é todo maior, tá? Nada a ver com o corpinho da BJD de 30 centímetros. Mas, o que acontece? Milagrosamente, o sapatinho, no caso, esse tênis aqui, deu super certo. É um all-star. Olha só que gracinha que ele é. Muito fofo, né? Com essa abertura aqui, ó. Dessa forma. Então, agora, eu vou vestir essa roupinha. Para que vocês possam ver como que a minha BJD ficou com essa roupinha, assim, muito bonitinha no corpinho dela. Eu achei mais bonitinho. Bom, pessoal, e aqui está a roupinha no corpinho dessa minha BJD. Olha só que fofa. É uma roupa super casual. E, como eu disse para vocês, olha só, ela consegue colocar a mão no bolso, fazendo uma pose. Eu simplesmente adoro. E o tênis, como eu disse para vocês, é dessa boneca aqui, que eu tinha mostrado para vocês ela deitadinha. Mas, agora, vocês podem ver ela em pé. E as duas próximas, uma da outra. E vocês podem ver que o corpo dessa aqui é completamente diferente. Ele é todo maior, perna maior. Mas, o pezinho acabou dando super certo. Um outro detalhe que eu quero falar com vocês, a respeito da roupinha original, que é essa aqui, que veio nessa BJD. Eu consegui colocar na Juliette, conforme vocês viram. Ficou super legal. Tanto o vestidinho, quanto a manguinha e também o chapéuzinho. Porém, assim, nem todas as roupas dessa boneca aqui vai dar certo no corpinho da Juliette. Por quê? Essa boneca, ela tem 30 centímetros de altura e a Juliette tem 28. E um outro detalhe. O corpinho dessa aqui, de 30 centímetros, essa parte é mais larga do que o corpinho da Juliette. E também tem diferença nos quadris. Então, é uma questão, assim, de sorte, tá? Tô falando isso porque, de repente, as pessoas, tipo assim, viu esse conjuntinho aqui, achou bonitinho, tem a Juliette. Aí, vai comprar achando que vai dar certo e, assim, não vai dar certo, tá? Vai ficar grande ou vai ficar pequeno, dependendo. Enfim, como eu compro pra uma e como eu tenho a outra, aí eu acabo experimentando, né? E vendo o que dá certo e o que não dá, ok? Bom, pessoal, então, olha, eu, como disse pra vocês, essa boneca, ela é muito bonitinha. Eu amei aqui, olha, esse detalhe. A gente pode fazer várias fotos, com várias poses. E com relação à perninha dela, que eu falei, o joelhinho, olha, que ele é todo molinho, tá vendo? Ele não dá muita firmeza, não. Ela, eu consigo deixar ela mais equilibrada, assim, sempre colocando um pezinho, colocando o pé aberto e colocando um pezinho, assim, de lado. Diferente do que acontece com a minha outra BJD, de 30 centímetros, que é essa aqui. Essa aqui, eu posso colocar ela na posição que eu quiser, que ela fique em pé certinha, porque a articulação dela tá toda durinha. Agora, um detalhe, todas as duas foram compradas na mesma loja. Isso significa o quê? Que é sorte, né? Então, a gente compra no AliExpress, aí é muito legal, muito legal, mas tem, às vezes, acontecem esses pequenos probleminhas, digamos assim. Eu não tive interesse em falar com o vendedor, pra tentar uma troca, porque, assim, pra mim, não está interferindo em nada. Tanto que, assim, eu também dei sorte, porque eu tinha comprado esse look com a calça comprida, e a calça comprida acaba fazendo com que a perninha fique mais durinha também. De repente, talvez tenha sido até por esse motivo inconsciente, digamos assim, que eu tenha gostado mais desse look para ela, do que o look original que ela veio, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima. Tchau!